De acordo com a estatal, o preço médio de venda do litro do diesel vai passar dos atuais R$ 4,50 para R$ 4,10, uma diferença de R$ 0,40. Quando se considera a mistura obrigatória de 90% de diesel tipo A e 10% de biodiesel para a composição comercializada nos postos de combustíveis, a parcela do valor vendido ao consumidor vai ser de, em média, R$ 3,69. A Petrobras justificou a redução com a busca pelo equilíbrio dos preços da estatal em relação aos mercados interno e externo, sem repasse da volatilidade da cotação do dólar e da taxa de câmbio.